Um navio apareado que seguiu cheio de tropa O meu fio foi pra guerra, foi lutá-la nas Europa Era moço assossegado, na sua vida de roceiro Foi na Europa ser soldado, ser pracinha brasileiro Eu pedi numa promessa pra senhora parecida Pra ela olhar pelo meu fio e selar por sua vida E a santa milagrosa escutou o meu pedido O meu fio porto sarco, foi por ela protegido Eu saí do meu sertão, fiz oitenta légua a pé Travessei esse mundão, fui sair em Taubaté Dali fui pra parecida, sem parar em Tremembé Fui pagar minha promessa, que eu fiz com tanta fé Eu cheguei na parecida, foi no dia quinze de abril Eu beijei os pés da santa, patrueira do Brasil Já paguei minha promessa, pela graça recebida Tenho meu fio de novo, até o fim de minha vida Todos oito de setembro, se me ajudar a sorte Eu hei de assistir a festa, na parecida do norte Por tudo que ela me fez, tenho a fé Engrandecida, bendita sejas pra sempre Ó Senhora Aparecida O que ela me fez, tenho a fé Engrandecida, bendita sejas pra sempre Engrandecida, bendita sejas pra sempre Engrandecida, bendita sejas pra sempre Obrigado.